Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Euquise Afins, gravando aí nesse dia 22 já no finalzinho da tarde, né? Dia de chuva, cara. Aqui em Mogi é terrível, se São Paulo é terra da garoa, aqui em Mogi é terra do Toró e raio, cara. É todo dia, pode estar só que vem chuva e raio. Bom, vamos lá. Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês das plantas albas. A gente tem uma coleçãozinha aí na loja de plantas com variedade alba, muito legais, muito legais mesmo. Então eu vou deixar aqui na tela, vou falar um pouquinho sobre elas e vou deixar a foto aí na tela para vocês. Para começar, pessoal, nós temos aí a Pleurotales, tá? É uma micro-orquídea muito bonita. Vocês viram aí que interessante? A flor dela sai no meio da folha. Variedade de alba, poucas unidades, muda pequena, precinho super legal. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, beleza? Outra planta rara alba que chegou na loja um tempo atrás, eu nem sei se eu cheguei a divulgar, é a catileia dolosa alba. A dolosa, tão apreciada quanto a valqueriana, muito bonita mesmo. Vocês viram aí na tela o espetáculo da floração. Muda jovem saindo aí a R$25, poucas unidades. Entra lá e garante a sua. Mais uma alba também que entrou lá no site, a Ludemaniana alba. Essa é bem rara, bem rara mesmo. Tem poucas unidades também. O link tá aqui na descrição do vídeo. A Ludemaniana em si, ela já é um espetáculo. A variedade de alba com certeza é incrível. Eu tive oportunidade de ver uma vez florida num produtor parceiro nosso e sério, se ela tivesse a venda, eu tinha trazido para mim, que foi fantástico. Floração enorme, bonita, uma forma muito boa. Então tá aí a sua oportunidade de ter sua Ludemaniana alba. Outra alba também que tá fazendo muito sucesso no site é a catileia tigrina alba, que é a gutata. É muito bonita. Vez em quando a gente consegue trazer adulta com flor, mas é verdadeiramente um espetáculo. então no site vocês vão encontrar ela tanto muda pequena quanto adulta também, tá ok? O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Pessoal, uma outra alba espetacular que chegou na loja aí. Tá na loja faz um tempo já e eu esqueci de colocar no YouTube. É a Percivaliana alba. Vocês viram aí o espetáculo da floração? Poucas unidades. Planta espetacular. Muda de Percivaliana alba também disponível. Para fechar as albas, agora nós vamos fechar na verdade com uma semi-alba que chegou, que é a catileia labiata, semi-alba e carne. É muito difícil encontrar, muito difícil encontrar. Poucas unidades. O link está aqui na descrição do vídeo. A floração dela é essa espetacular que vocês viram aí na tela. Então quem tiver interesse, corre e garante a sua, porque essa daí vai ser a primeira a acabar com certeza. Pessoal, vamos falar um pouquinho agora de Phalaenopsis espécie. Nós temos três mudas de Phalaenopsis espécie, tá? Para você que gosta das Phalaenopsis híbridas, com certeza vale a pena também ter as espécies na sua coleção. Cultivo não é difícil. É uma planta que ela vai bem num ambiente mais escuro um pouco, meia sombra mais para o escurinho, tá? E ela precisa de bastante umidade nas raízes, tá? Assim como o Simvidium, ela aprecia as suas raízes, seu substrato, estar sempre úmido. Lembrando que sempre úmido não é encharcado, beleza? Hoje nós temos aí três variedades de Phalaenopsis espécie na loja que com certeza vale a pena vocês darem uma olhada, beleza? Eu vou cortar o vídeo e vou falar um pouquinho sobre cada uma. A primeira delas, pessoal, essa que vocês viram aí na tela, Phalaenopsis mani, tá? Muito bonita, muito bonita mesmo. O cultivo não é difícil e assim, é uma planta bem difícil de encontrar. Então vale a pena estar aí na coleção. São mudas pequenas, mas o cultivo é fácil, então você pode ir cultivando lá, que logo logo aí, passado o tempo, vem uma floração espetacular para vocês. Outra também que tem lá, pessoal, é a Phalaenopsis pulcra. Foi essa floração que vocês viram aí na tela. Muito bonita também, uma cor bem vibrante, também disponível em mudas pequenas. Para fechar as Phalaenopsis espécie, aqui na minha opinião, a mais bonita é a Phalaenopsis ludemaniana. Essa que apareceu aí na tela para vocês. Muito bonita, muito bonita e espetacular a sua floração. Então quem tiver interesse, o link está aqui na descrição do vídeo também. Pessoal, fechando aí o vídeo de hoje, tem duas pré-adultas aí no site, muito legais também. Uma delas é a Chialine, o City, né? Que é essa foto que apareceu aí na tela para vocês. Temos ela pré-adulta a R$30,00. Então poucas unidades também, deve ter sobado uns 8 vasos só. Então quem tiver interesse, você entra lá e garante. Planta espetacular e logo, logo vem floração aí, tá? Um aninho. Na próxima época aí, já tem grande chance de vir floração. Beleza? Fechando aí, outra pré-adulta bem legal que nós temos é o Epidendro raníferon, tá? É essa que apareceu aí na tela, planta espetacular. Ela é acostumada a bastante flor, uma floração abundante, né? Quando já está entorcerada. Uma coloração espetacular, muito bonita mesmo. Então é o Epidendro raníferon, planta para colecionador. Então pessoal, é isso aí. O material que a gente ficou de trazer hoje aí, está todo aí para vocês. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Entre lá e garanta a planta de vocês. Lembrando que, continua valendo a promoção que a cada R$100,00 em compra, vocês levam uma planta de brinde. Beleza? Que é uma muda de catileia à escolha da loja. Então entrou lá, comprou R$100,00, leva brinde. Não entra na conta somente o frete, ok? São itens gastos em produtos. Pode ser com plantas, se escolher adubo, material de cultivo, tanto faz. Deu R$100,00, leva um brinde, deu R$202,00 brinde e assim por diante. Então é isso aí pessoal. O pessoal que opinou no vídeo passado, falando que tem interesse no auxílio equitante, a encomenda já está vindo. A gente fez lá para o produtor a encomenda. Então chegarão aí as plaquinhas todas, logo logo vai ter vídeo aí para vocês. Veio bastante, mas quem tiver interesse, fica atento aí no site, que costuma acabar rapidinho. Beleza? Então é isso aí. Eu vou pedir um favor para vocês hoje, tá pessoal? Deixem aqui embaixo no vídeo, sugestões de temas. A gente vai começar a fazer temas aí sobre dicas de cultivo, coisas nesse sentido. Então por favor, deixem aqui embaixo os temas que vocês têm curiosidade ou se vocês estão tendo dificuldade com algum tema específico relativo a cultivo, deixem aqui embaixo. Logo logo haver vídeos nesse tema aí de dicas de cultivo. Beleza? Estamos para fechar uma grande parceria também com um distribuidor de orquídeas, tá? E logo logo vir muita novidade, mas é muita novidade mesmo, tá? A gente vai até montar aí de repente uma plataforma totalmente separada só para atender a esse pessoal, porque é muita coisa nova, muita coisa nova mesmo. E assim, a gente vai começar a intercalar os vídeos, tá? Então a hora a gente vai estar falando de um site, a hora do outro. Mas no final das contas, quem vai sair ganhando são vocês que vão ter aí muito material novo, tá? E a gente pode de repente também fazer uma bateria de entrevistas, conversando com o pessoal, né? Falando como é que eles fazem para cultivar. Se vocês têm interesse nisso, dá um toque aqui embaixo. A gente tem contato com muito fornecedor, tá? Então, fornecedor especializado nisso, especializado naquilo. Então se vocês quiserem esse tipo de material, deixa aqui embaixo. A gente pode providenciar para vocês. Pensa aí, uma entrevista de repente com um especialista em cultivo de simbidium ou de falenopsis, alguma coisa nesse sentido, para poder acrescentar esse conhecimento. Não só de vocês, como o meu também, que nada é como você ter uma pessoa especializada num assunto para você aprender. Certo, pessoal? Então é isso aí. Muito obrigado pela presença de vocês aí todo dia assistindo os vídeos, né? Pelo carinho de todos vocês. Obrigado mesmo. Forte abraço e até logo.